Andrei, deixa eu te falar Estou muito cansado, mas vou te dar uma atenção aqui de boa Vamos lá Por que você trabalha no mercado digital? Porque assim O meu curso Ele não é Só a monetização nativa Então assim Eu aproveitei a oportunidade E lancei um negócio Completo, alta Totalmente completo Mercado digital Voltado ao Facebook orgânico Nacional e internacional Detalhe, setor Categoria, monetização nativa Quando ganha direto no Facebook Tanto no Brasil como no país No Brasil o RPM está em torno de 1 dólar A 2 dólares e meio Então com um vídeo de 1 milhão de Visualização monetizada Você ganha em torno de 1.000 dólar A 2.500 dólares Nos Estados Unidos O mínimo é de 4.4, 3.70 a 7 dólar O mínimo Isso significa que em um vídeo de 1 milhão de visualização Batendo lá nos Estados Unidos Você vai tirar em torno de 7.000 dólar Vamos lá Então monetização nativa Quando o próprio Facebook paga Monetização seletiva Quando você recebe de empresas públicas e privadas Ou filantrópicas Tanto no Brasil quanto fora do país E monetização personalizada Quando você mesmo produz seus produtos Serviços ou negócios Que oferece ao mercado digital Do seu tráfego Dos seus seguidores Ou aos profissionais que te seguem E a quarta categoria da monetização É a monetização personalizada Desculpa Monetização agregada Qual é a monetização agregada? É a monetização que é nativa Em outras plataformas E você traz para dentro do tráfego Do Facebook Que é um tráfego muito expansivo Diferente de qualquer outra rede social Ele tem possibilidade muito maior De compartilhar De distribuir o conteúdo E com isso Você consegue as quatro bases De categoria da monetização Então assim O nosso curso tem dez módulos É um curso muito extenso Cara, mas Eu fiz isso por quê? Porque era o meu objetivo Era Cara, eu penso comigo Vários caras profissionais Várias pessoas que eu já trabalho Para eles Que eu presto serviço para eles Iam entrar no curso Eu falei Mano, eu tenho que colocar algo Que vai impactar E graças a Deus Custeou o curso E a gente está Está aí E vai E Minha esposa está muito contente com isso Eu estou contente Não dá para ficar tanto Mas quem está fora Fica mais contente Porque eu estou só trabalhando Mas resumindo Ela está feliz E ela acredita E eu acredito também Que temos um potencial imenso De mudar o mercado Mudar o mercado Por quê? Porque hoje no mercado Para a glória de Deus Cara Eu sou um dos mais requisitados Profissionais de suporte E de resolver problemas Do Facebook Da monetização Das quatro monetizações Entendeu? Então assim Além de ter um bom nome Tenho oito anos no mercado Tenho Cinquenta milhões de seguidores Ao meu dispor Quarenta é propriedade nossa Minha esposa Dez é propriedade de sócio Meu e de um sócio Então assim Te garanto que Independente do mercado Que você trabalhar Você vai Aprender muita coisa Você vai Eu poderia até dizer Você vai se assustar Com o curso que você vai ter